Nós não consigamos entender no momento, mas Deus quer sempre o bem dos seus filhos. Acate a resposta do Senhor, Pai. Manoá recebeu a resposta da oração, foi ao encontro do anjo para saber o que fazer com o filho. Como cuidar deste filho? E o anjo respondeu, a preocupação deste pai era educar o seu filho. Manoá era um homem que tinha ciência das leis de Deus, que conhecia as leis do Senhor. Mas ele agora queria saber, o passo a passo, o que fazer para educar o seu filho. Como homem de oração, Manoá procurou criar o seu filho nos caminhos do Senhor. Se você virar a página do capítulo 14, verso 3, diz, Porém, seu pai e sua mãe disseram, Sansão já havia nascido, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vá se tomar a esposa dos filhos teus, daqueles incircuncidos? Manoá estava dizendo para Sansão, case com uma filha do povo de Israel. Nós sabemos a história de Sansão, foi rebelde, desobedeceu seu pai, e aconteceu o que aconteceu. Mas Manoá nunca deixou de instruir o seu filho, como ele foi ensinado. Ele pediu a ajuda do anjo, o anjo de Deus disse, olha, você deve fazer isso, isso, isso e isso. E Manoá obedeceu item a item, cuidou do seu filho, educou o seu filho. Como homem de oração, ele procurou criar o seu filho nos caminhos do Senhor. Hoje pela manhã, o Marcelo citou o Deuteronômio, capítulo 6. E o Deuteronômio, capítulo 6, meus irmãos, ali o povo de Israel foi instruído. Como criar os filhos, como devia ser, passo a passo, e com certeza Manoá conhecia. Deuteronômio 6, verso 6, 7 e 8. Os pais, em primeiro lugar, eles tinham dever de falar aos filhos a palavra de Deus. A pergunta que eu faço nesta noite, pai, você tem falado da palavra de Deus aos seus filhos? Em sua casa? Talvez você tenha investido dinheiro na educação do seu filho, colocado em duas escolas. Talvez você tenha dado os melhores presentes para o seu filho, mas você tem ensinado a palavra de Deus à sua casa? Meus irmãos, o culto doméstico é algo que está desaparecendo, infelizmente. As famílias não se reúnem mais para cultuar ao Senhor, pelo menos uma vez por semana. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai reunia a família todo dia, todo dia, não era apenas uma vez por semana, mas era todo dia. Eu já disse aqui, meu pai tinha um horário diferenciado, não sei por que ele escolheu esse horário. O horário do meu pai era sempre a meia-noite, ele reunia os dois filhos, ele, meu irmão, minha mãe e minha irmã que eu tive. E começava o culto, meia-noite, meus irmãos, e ali ele lia o manancial, ele lia o pão de ar, ele pedia oração pelos missionários da junta de missões mundiais, ele pedia oração pelos missionários da junta de missões nacionais, pedia oração pelos missionários de missões estaduais, e olhava no relógio, estava quase uma da manhã, ele pregava, e não pregava pouco não, quase quarenta minutos pregando, também não tinha cânticos, ninguém sabia cantar direito de casa, mas assim, e a minha mãe, em vez de falar, mas como o sábado está, meu pai não, não vai cantar, vai apertar o baldezinho e tal, mas pregava. E uma vez, irmãos, o culto foi até quase duas da manhã, e eu vou sejando, vou sejando, meu pai, olha a reverência, meu filho, é assim que você presta culto ao Senhor? Que bom a pouco o gasto é esse? Pai, eu não sono, as coisas de Deus tem sono, não é? Eu falei, mas o horário? Olha o horário, pai. O primeiro lugar é a prioridade ao Senhor. Mas que prioridade é essa? As primeiras horas do dia, meu filho. Era uma da manhã, meu pai, estava certo. E meus irmãos, ele fez isso até o dia final de sua vida aqui na Terra. Mesmo casado, eu ia na casa dos meus pais, chegando lá, eu subia o quarto junto com a minha esposa, ele falava, meu amigo, como é que a senhora não vai descer, meu culto? Minha noite. Vamos lá. E eu descia, mãe, fala que eu não estou muito bem, o senhor pai. E ela não descia, e eu descia. Vamos lá, pai, vamos cultuar o Senhor. E era assim, todo dia. Infelizmente, muitos lares não têm levado a sério mais compromisso com a Palavra. Não têm ensinado mais a Palavra de Deus aos filhos. Talvez, muitas outras coisas têm ocupado o lugar da Palavra de Deus do lar. Muitas outras coisas. As coisas nesta vida têm mais prioridade do que a Palavra de Deus. Não estou falando para você rezar um pouco de meia-noite, não. Escolhe um lugar legal, um lugar bem interessante, onde a família está bem desperta, acordada, não é? Reúna lá uma vez por semana, leia a Bíblia, passe a oração e ore pela igreja, ore pelos líderes, ore pela sua família, não cristã, ore pelos seus vizinhos. Faça o seu culto. Se você conseguir fazer duas vezes, amém. Conseguir todo dia, glória a Deus por isso. E se corre e corre do dia a dia, às vezes não conseguimos abrir toda a família, não é verdade? Todo dia. Mas pelo menos uma brilhada fora da igreja, na sua casa. Faça isso, vale a pena. Os pais tinham dever de falar aos filhos a Palavra de Deus. Segundo lugar, a Palavra de Deus devia ser transmitida em sua casa. Desceram em todo lugar em que eles fossem com seus filhos. Caminhando com seus filhos. Nós estamos trabalhando com os adolescentes lá na quadra. O projeto que eles se ouçavam. E lá não tem culto. É isso, irmãos, gestos. Não é culto. Lá nós jogamos princípios. E quando e quando, opa, fez uma falta aí, falta. Falar Palavrão é falta. Aí, já, ele recebe a penalidade ali. Porque ele falou Palavrão, é uma falta. E vai colocando princípios. E sempre tem um versículo, para que eles memorizem e entrem no jogo. Memorizou ou entrou? Não, memorizou ou não entra? Essa semana, passou por Jeremias 9, 24. Essa semana, agora, será Gênesis 1, 26. E oramos com eles ali. Os princípios da Palavra de Deus sendo ensinados para esses adolescentes. Em todo lugar, onde você estiver com o seu filho, transmita a Palavra. Fale da Palavra de Deus com seus filhos. Ao deitar e ao levantar. Tem muita gente que acorda murmurando, reclamando. Nós precisamos acordar agradecendo a Deus por mais um dia que Deus nos presenteou. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor cuidou de mim a noite toda. Porque o Senhor me deu um sono gostoso. E agora eu posso acordar para enfrentar esse dia, para encarar esse dia. Me protege, Senhor. Me livra do mal. Muito obrigado pelo sono que o Senhor me deu. Me levantar com ânimo. Grato ao Senhor por isso. O modo de deitar e o modo de levantar fará muito aos filhos também. Olhe o Senhor com seus filhos antes de dormir. Ao levantar, agradeça ao Senhor por mais um dia que o Senhor está te presenteando. O povo de Israel levava a sério os ensinamentos. Da educação dos filhos. Era necessário criar os caminhos do Senhor. Para serem exemplos do futuro. Manoá é o exemplo de pai. A preocupação dele, como eu hei de criar o meu filho. Ele ora ao Senhor e ele espera a resposta do Senhor. Eu quero deixar algumas perguntas para todos nós nesta noite. Nesta noite especial. Noite do dia dos pais. Será que a palavra de Deus está sendo ensinada como prioridade na família hoje? É para pensar. Responda para você mesmo, pai. Eu tenho priorizado a palavra de Deus na minha casa. A palavra de Deus, ela recebe um tratamento especial no meu lar. A minha vida é conduzida pela palavra. A Bíblia é a minha regra de fé e conduta. Ou só é da boca para fora. Eu tenho que vivenciar esses valores dentro de casa? Será que como pai temos exercido bem o nosso papel de pai? Ou temos sido pais ausentes? Pais que deixam a responsabilidade com a mãe. Delega tudo para a mãe. Olha, faça isso aí. O que você fizer está bom. Não, o pai tem que encarar de frente o seu papel. O pai tem que exercer o seu papel. Manoá, ele pediu orientação de Deus para criar o seu filho. Meus irmãos, hoje nós enfrentamos muitos problemas, situações diferenciadas. Problemas aparecem diariamente e nós precisamos estar preparados para enfrentar cada situação. Essa semana nós clamamos a Deus pela vida de um pastor, lá no Rio de Janeiro. Pastor que entrou em desespero. No dia 10, quinta-feira, a sua filha estava sentada na porta de casa, por volta das 22 horas, e de repente sumiu. Que o pai entrou em desespero, a mãe entrou em desespero, que dê minha filha, que dê minha filha. Aí, quinta-feira, a noite toda, nem notícia da filha. Sexta-feira, o dia todo, nem notícia da filha. A noite toda, sexta. E nós clamamos, ontem a filha foi encontrada em nome de Jesus. Já está com seus pais. E hoje ele passou com os pais felizes ao lado da filha. Mas, irmãos, um adolescente, 17, 18 anos, uma fase difícil, sem revolta, quer sair de casa, desde os pais apavorados, N situações que os pais precisam pedir a orientação de Deus. Senhor, me ajude a criar o meu filho. Me ajude a entender como auxiliar o meu filho nessa fase que ele está vivendo. Como criança, como junior, como adolescente, como jovem. Os pais de hoje estão preocupados em cuidar dos seus filhos dentro do caminho do Senhor. Olha o que diz Efésios. Efésios, capítulo 6, versículo 4. É um versículo conhecido. Eu quero ler para os pais e para toda a igreja. Efésios, capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Hoje nós temos uma lei conhecida por ECA. Já ouviram falar da ECA? O que é dizer ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. Um dia eu fui até a casa de uma irmã, onde eu pastoreava, conversando com uma irmã, e falou, minha filha está rebelde, pastor, não sei mais o que fazer. E aí eu conversei com a menina, ela falou, pastor, minha mãe, se ela pensar em fazer alguma coisa comigo, eu ligo para o conselho tutelar. Eu falei, que ousadia. As crianças já estão preparadas e sabem para quem ligar, e sabem o que fazer. Tão paradas dentro desse estatuto, chamado Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje a criança, adolescente, não pode trabalhar, tem que esperar uma certa idade. Meus irmãos, com 10 anos, eu já vendia sorvete na rua. 10 anos de idade. Não é que precisava, não, mas meu pai fez questão de comprar uma caixa de isopor para mim. falou, você tem que criar responsabilidade. Desde cedo. E aí, um menininho, gordinho, com uma caixa de sorvete, do lado, uma, um borná. Sabe o que é borná? Acabou o dinheirinho dentro. E lá eu ia, nas ruas da minha, do meu bairro, vendendo picolé, vendendo sorvete. E eu consegui, meus irmãos, comprar minha primeira máquina de escrever. Hoje em dia não existe mais isso. Mas como se fosse um computador, notebook hoje, eu consegui. Minha primeira máquina de escrever foi com dinheiro de sorvete. Eu gostava, quando tinha eleição principal, na eleição principal, naquele calor, eu vendia 3, 4 caixas de sorvete, eu vendia um, eu ia buscar o outro, eu vendia... E era uma festa. E eu lhe falei, vou ficar rico, de tanto vender sorvete. E meus irmãos, o que eu estava com o peito, com o dinheirinho dentro da sacolinha, pegando meus sorvetes, me bateram, me assaltaram, me assaltaram, me assaltaram, comendo de 60 mil binantes. E aí passou um carro com a polícia, e falei, olha, os meninos que bateram, pegaram meu sorvete, levaram meu dinheiro. A polícia, entrei com eles. pegamos os balanços, e eles ainda estavam no meu saquinho, levaram o saquinho e tudo, de dinheiro, o cordazinho, devolveu, estava todo o dinheirinho dentro, só o sorvete que chuparam, e meus irmãos, que tristeza, cheguei em casa, contei com meu pai, olha, hoje a gente já foi ele, meu pai, eles tivessem soltado, ele não tinha chupado tudo, o sorvete. Eu vim e eu estava lá, como que assaltou ele? Eu fui com a policial, foi atrás, contei a história, né? E depois, meus irmãos, meus irmãos, não imagino, o medo que eu fiquei, daqueles pandílios, me marcaram, que era, passavam todo dia, naquele mesmo pedaço ali. Com 10 anos, já trabalhava, meu pai ensinou o valor, que eu devia dar, para o serviço. hoje não, hoje, como o estatuto da criança e do adolescente, nós temos uma certa idade, uma certa idade, para poder trabalhar. Precisamos, irmãos, criar os nossos filhos, na doutrina e na demonstração do Senhor. Crianças que ainda estão, numa fase, de criança, que pode, vai e deve, exercer a disciplina com a pá, exerça. Quando os filhos, chegam a uma certa idade, diálogo, é necessário, diálogo constante, conversa constante. Criar os filhos, na doutrina e na demonstração do Senhor, dando responsabilidade para os filhos. Olha o que diz Provérbios, eu gosto desse texto, Provérbios 13, 24. Provérbios 13, 24. Abra a sua Bíblia. O que retém a vara, aborrece seu filho, mas o que o ama, cedo, o disciplina. Criar os filhos, na doutrina e na demonstração do Senhor, significa, amar o seu filho. Se o pai ama o seu filho, ele corrige. Ele corrige. Hoje eu me entendo que eu era amado. Na ocasião, eu gritava com ele, o Senhor não me ama. Meus irmãos ficavam uns vergonhas, da marca, da cinta. E eu chegava em casa, que eu banhava na igreja, como eu falei de manhã, eu chegava em casa, mostrava para a minha mãe, o que o pai fez, e minha mãe queria reclamar, o meu pai, ó, fica quieto, senão você vai apoiar também. E a minha mãe ficava quietinha. Mas, valeu a pena. Os vergonhas da cinta, valeu a pena. Hoje eu entendo que meu pai me amava. Se ele me deixasse a vontade, significa que ele não me amava. E a minha mãe ficava no meu pai, não me amava. não me amava.